Boa noite. O ministro da Justiça, o paranaense Osmar Serralho, vem a Curitiba e libera recursos para a segurança do Estado. O porto de Paranaguá bate recordes de exportação e a super safra contribui para os bons resultados. Pesquisa da Federação do Comércio registra queda nas vendas no varejo. No futebol, Curitiba e Londrina vencem e estão classificados para as semifinais do campeonato paranaense. E ainda a Páscoa chega mais cedo em Foz do Iguaçu. As aves do parque já receberam seus presentes. São notícias que você confere a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, veio a Curitiba e veio firmar uma parceria com o governo do Paraná. O objetivo é a integração do governo federal com o governo estadual através do Centro Integrado de Comando e Controle. A liberação de 160 milhões de reais do Fundo Penitenciário Federal, anunciado pelo ministro da Justiça em Curitiba, deve abrir aproximadamente 7 mil novas vagas em presídios no estado do Paraná em um período de um ano. A destinação vai ser apresentada agora, isso num dos convênios, ou então são vários convênios, mas que somados dariam em torno de 163 milhões de reais, só que o Paraná tem uma contrapartida de mais de 30 milhões, é bom que se entenda isso. O governo do estado está aportando também recursos para que isso se concretize. Ações do Plano Nacional de Segurança Pública e as 14 obras de ampliação e construção penitenciária estão entre os principais assuntos apresentados com a liberação deste fundo penitenciário. Em entrevista coletiva, o ministro também falou sobre a indicação de Daniel Gonçalves Filho para o cargo de subintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um dos alvos da Operação Carne Fraca, recentemente deflagrada pela Polícia Federal. Existem as regionais e nessas regionais a bancada indica, nesse caso era a bancada do PMDB do Paraná a quem incumbiu a indicação de quem seria o chefe estadual da agricultura. Eu desconhecia esse cidadão. Já sobre a Operação Lava Jato, o ministro da Justiça ressaltou que as delações e as provas apresentadas pelo Odebrecht podem aumentar e auxiliar ainda mais as investigações. Eu sempre disse que o que depender do nosso governo, o que depender do Ministério da Justiça, não será por isso que a Polícia Federal terá dificuldades em realizar sua investigação. O ministro está fazendo o papel que todo ministro faz, é um período em que fica em evidência, chega em todo lugar, é bem recebido, tem a chave do cofre em Brasília, pode ajudar o seu setor, mas ele passa também por um momento preocupante, porque apareceu o nome aí na questão das investigações nos frigoríficos, ele teria, segundo denúncias, dado proteção a um esquema de fiscalização e o ministro está fazendo então o seu papel de rebater essas acusações, de reforçar a imagem dele. O assunto ainda não fechado, não solucionado, apareceu a partir daquela operação chamada carne fraca e o assunto ainda pode render. Vamos lembrar que nós estamos também no Facebook, veja que agora está fácil você acompanhar as notícias, inclusive gravadas depois, através do Facebook. Você não precisa ter o computador, ou melhor, não precisa ter a televisão, só tem o computador, o teu smartphone, veja como é que funciona aí. Você abre o Facebook, vai lá em Band Curitiba, clique em curtir, dessa forma você vira um seguidor e cada vez que começar um jornal, você vai ser avisado. Então, nessa tela com qualidade de imagem, desde que sua internet seja boa, você vai ter o noticiário. Todos os telejornais locais da Band agora estão aí nessa iniciativa pioneira, que é a possibilidade de interação, a possibilidade de chegar a qualquer lugar através das redes sociais. O Porto de Paranaguá bate recordes de exportação. Além da super safra, os investimentos contribuíram com os bons resultados. Desde 2011, mais de 934 milhões de reais foram investidos no Porto de Paranaguá. Modernizamos os equipamentos do Porto, os chip loaders, que eram da década de 70, foram trocados, garante mais velocidade no carregamento dos navios. Nós acabamos com as filas quilométricas para o desembarque de grãos no Porto e também diminuímos a fila de navios esperando para atracar. Isso também foi possível com as dragagens que acontecem frequentemente no Porto, nos canais de acesso, bacias de evolução, berços de atracação, que possibilitam hoje os navios saírem com carga completa do Porto de Paranaguá, quanto antes saíam com meia carga. Investimentos que têm dado retorno, principalmente com a super safra no Paraná. Para se ter uma ideia, nos últimos meses, o Porto de Paranaguá somou os melhores resultados na história no que se refere à exportação de grãos. Somado a todo o agronegócio, a movimentação de produtos provenientes do campo representa 75% de toda a movimentação de cargas realizada no Porto. Se existe crise, ela tem passado longe daqui. Estamos preparados para atender uma movimentação recorde com essa safra que está chegando, que está sendo quase que colhida, e os números são bons, e nós certamente vamos atender o mercado internacional. Agora, é importante lembrar, mas é verdade, a economia vai bem, não por causa de governos, mas apesar de governos. O próprio governador do Rio Grande do Sul, Estado, que está em grandes dificuldades, disse aqui, numa presença que teve no Paraná há pouco tempo, ele disse, por exemplo, por causa do Rio Grande, o Rio Grande está em crise, mas é o governo do Rio Grande, não é o Estado do Rio Grande. Por quê? O que salva é a lavoura, o que salva é o campo, é o trabalhador, as coisas continuam acontecendo. Se os governos não atrapalhassem, já estariam ajudando muito, porque as coisas andam sozinhas, o governo deveria ajudar. Geralmente não ajuda muito, às vezes até atrapalha, já tivemos casos aqui no Paraná, que até leva o Estado para trás. Mas a questão é essa, nós andamos apesar dos políticos e apesar dos governos, porque tirando estes, todos trabalham e a prosperidade lentamente vai acontecendo, apesar de tudo. A lei do farol ligado está em vigor em todo o país, e mais de 17 mil motoristas foram multados por não acender o farol nas estradas. Muita gente ainda não se acostumou com esta nova lei. Na rodovia tem motorista que ainda esquece de ligar o farol. Acho bastante interessante, apesar de ter esquecido o desligado aqui. Você esqueceu hoje? Sim. Mesmo com risco de multa, ele aprova a medida. É bastante importante devido à visualização. Leva uma multa justamente porque esquece mesmo. Exatamente, exatamente. Em 2016 foram aplicadas na região 10.836 multas a veículos flagrados com o farol desligado. Neste ano já são 6.473. A memória ainda é uma barreira na conscientização de quem dirige nas rodovias. Na maior parte das vezes que percebe-se o motorista com o farol desligado, é quando o motorista acaba de sair de dentro da cidade, por exemplo, e pegar uma rodovia federal ou estadual, ele acaba esquecendo de ligar. Mas muitos desses motoristas até dentro da cidade já criaram o hábito de utilização. E isso é muito interessante até para a segurança viária. No ano passado, a lei chegou a ser suspensa em todo o país devido divergências legais, mas está em vigor definitivo há oito meses. Em rodovias federais, o farol ligado é obrigatório. Em trechos urbanos, a sinalização não pode deixar dúvidas ao motorista de que há fiscalização. É possível multa em qualquer rodovia federal ou rodovia estadual que esteja devidamente sinalizada. Sinalizada, um marco quilométrico na rodovia é uma sinalização que é de uma rodovia federal ou estadual, por exemplo. Então pode ser autuado nesse caso. A multa é de R$ 130,00, quatro pontos na carteira. O aliado a um trânsito mais seguro tem a aprovação de boa parte dos motoristas. A lei do farol desligado é importante, né? É, chamar a atenção do pessoal. Antes mesmo da lei, eu já tinha o hábito de andar com o farol ligado, né? Tudo que pegar no bolso, a gente faz. E isso ajuda muito, né? Então, acidentes, você vê o carro mais longe também, né? Então, isso auxilia muito. Foi adotada porque dá resultados. O problema é que toda vez que há uma inovação, há uma resistência. As pessoas não querem mudar. Foi assim que o cinto de segurança, pelo menos uma década de briga para o cinto de segurança, até que as pessoas adotassem. Salva vidas, ficou comprovado e a partir disso está em uso. Só que tem gente que ainda briga para não usar o cinto de segurança. Então essas coisas são avanços lentos, porque é algo cultural. Como os governantes não fazem o seu dever, que é conscientizar a população, preferem gastar o dinheiro para fazer propaganda deles próprios, Então a população não amadurece, não aprende a se cuidar. Esse é o nosso problema. A Polícia Civil terminou os primeiros inquéritos contra o Guarda Municipal Ricardo Felipe. Os inquéritos que tramitam na Delegacia de Homicídios devem ser concluídos nos próximos dias em Londrina. Foram encerrados os inquéritos em que o Guarda Municipal Ricardo Felipe é acusado de agressão contra a atual e a ex-namorada. Os trabalhos foram conduzidos pela Delegacia da Mulher. Que resultou na apuração da prática de crimes contra a honra, lesão corporal e da tentativa de feminicídio em relação à atual convivente. Na segunda-feira, dia 3, Ricardo Felipe matou a tiros a sócia da namorada, Ana Regina do Nascimento Ferreira. Depois roubou carros e foi até o Jardim Leonor, onde executou o filho da ex-namorada, Raquel Espinosa, e ainda feriu os avós e o pai dela, Valdir Siena, que não resistiu e morreu na segunda-feira no Hospital Evangélico. Além dos crimes contra a vida, o agente também vai responder por roubo e porte de arma. E agora responde pela prática de três homicídios qualificados naquela noite em que ele fez toda a progressão criminosa. Responde também pelas tentativas de homicídio que decorreram dessa ação dele por ocasião da prisão no interior de São Paulo, como ele estava fazendo uso de forma irregular da arma de fogo da própria guarda municipal, ele também foi autuado em flagrante e responde pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na verdade, ele teve todo um planejamento na prática dos seus crimes, justamente para viabilizar que ele se furtasse a ação policial e empreendesse fogo. Então, tudo isso foi apurado, ele vai responder por cada um desses crimes. Uma pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado, mostrou que de fevereiro até o final do mês, durante todo o mês de fevereiro, houve uma queda nas vendas no varejo no Paraná. Londrina ficou com o segundo melhor desempenho do Estado. Melhor desempenho ficou aqui para a região metropolitana de Curitiba. O mês de fevereiro não foi bom para o comércio no Paraná. Os varejistas até esperavam uma queda, mas não de 7,5% em relação ao ano passado, como registrou a FEComércio. No Estado, alguns segmentos, como o de postos de combustível, tiveram queda acentuada, de mais de 13%. Já o setor de autopeças caiu 11% e as vendas nas lojas de departamento, 10,2%. Em compensação, a venda de móveis cresceu quase 15% e a de calçados, 6,5%. Esses setores apresentaram uma condição um pouquinho diferenciada, muito fruto da necessidade desse consumidor de fazer as compras e readequar os seus móveis e o comércio que fez uma liquidação bastante interessante nesta época, então trazendo esse cliente para dentro da loja. A pesquisa da FEComércio foi feita em todo o Estado do Paraná. As seis regiões tiveram queda. O Oeste teve o pior desempenho. Lá, as vendas caíram 12,4%. Já Londrina teve o segundo melhor resultado. Perdeu apenas da região metropolitana de Curitiba. Aqui, a queda foi de 2%. Na contramão dos indicadores estaduais, o pior desempenho em Londrina foi o do setor de móveis, utilidades domésticas e decoração, que viu as vendas despencarem quase 30%. Ainda contrariando os números no Paraná, as lojas de autopeça venderam 5% a mais por aqui, mas no Estado, a queda foi de 11%. Londrina tem essa característica, a região de Londrina tem essa característica, de ser a última a entrar na crise e a primeira a sair. Muito disso daqui o agronegócio tem impulsionado de maneira significativa e hoje nós devemos ter um indicador de queda da taxa básica de juros, o que também significa uma sinalização boa para um futuro não tão imediato, mas que certamente trará um impulso para a economia e para o mercado agregista como um todo. O município também registrou crescimento de 4% no setor de calçados e 3,7% no segmento das óticas. Dezembro já foi ótimo, em janeiro, fevereiro, já teve um crescimento de 10%. Está melhorando, está dando para respirar. Já passamos de 3 anos em crise, a pior crise da história do Brasil. Crise motivada por desvios de dinheiro, por má administração. A expectativa é de melhora, a melhora pode vir, mas lentamente. O governo se vê obrigado a tomar medidas que seriam duras, impopulares e aí não está conseguindo, porque vai ter oposição no Congresso. Então, a situação já foi pior, mas a gente não sabe quanto tempo ainda vai levar para começar a melhorar. Quem ainda não comprou peixe pode procurar os 21 pontos extras de venda de pescados. Os pontos de venda também vão funcionar amanhã até o meio-dia. Na barraca da Rua da Cidadania do Boa Vista, o movimento foi intenso durante toda a manhã. Aqui é a facilidade, é direto com eles, tudo fresquinho. Essa semana eu já vi umas duas vezes comprar. Não abre mão do peixe, principalmente amanhã. É, minha mãe não abre mão. Minha mãe. E nem do peixinho, principalmente, sexta santa, né? São cinco opções de camarão, sete de filés e a tainha inteira. Os preços variam de R$ 29,90 a R$ 89,90. O filé de tilápia, por quê? Porque não tem espinho. Então, pode dar para criança, pode dar para idoso, né? Então, é uma facilidade para a dona de casa, hoje em dia, que vai fazer, faz bem rapidinho ali. E aí, ele sai, o filé que mais sai. A comercialização extra de peixes, neste período, é autorizada e fiscalizada pela Prefeitura. Nesta sexta-feira santa, as 21 barracas funcionarão das 8 da manhã ao meio-dia. Existe a tradição da Semana Santa, para quem é católico, né? Que não abre mão do peixe. Muita gente come os 40 dias de quaresma, né? E outras pessoas comem apenas na Semana Santa mesmo, mas eles não abrem mão. E hoje em dia, também, em tempo saudável, né? Todo mundo está comendo peixe, né? Depois do intervalo, você vai ver os ovos de Páscoa já começam a faltar em algumas pateleiras. Quem ainda não comprou chocolate ou ovos de Páscoa, precisa acelerar. Já tem produto faltando, mas ainda é fácil encontrar opções diferentes das tradicionais. Os espaços vazios nas prateleiras revelam que alguns ovos já acabaram. Nesta rede de lojas, por exemplo, os dois lançamentos desta Páscoa esgotaram rapidinho. É claro que o consumidor ainda tem as opções clássicas, mas é preciso pesquisar. Segundo o Procon, a variação de preços típicos desta época passa de 100% em Curitiba. E se a intenção é fugir do tradicional, não faltam alternativas. Que tal presentear com brigadeiros, maçã com cobertura de chocolate ou então um ovo com ouro comestível? Folha de ouro comestível com os ovos, a nossa maçã que é caramel apple, que é o estilo americano de se comer. A gente traz que é maçã verde, caramelo e chocolate belga em cima. E também a novidade do pretzel alemão, que é o pão de mel em forma de pretzel, como se come na Alemanha. Nesta rede especializada em doces, a aposta nos ovos foi bem menor do que no ano passado, quando muitos não foram vendidos. Desta vez, a ideia é surpreender com opções bem diferentes. As guloseimas estão em embalagens de poções mágicas. Tem para coração partido, TPM e dor de cabeça. E ainda para atrair riqueza e amor. Esse ano a gente investiu em produtos diferenciados, que muitas vezes não visam só a Páscoa, mas são produtos que podem ser dados de presente e que funcionam muito bem. São muito legais. Então está sendo muito legal o nosso feedback dos clientes, está sendo sensacional. A Páscoa chegou antes no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. Os animais e aves também ganharam presentes. No recinto do Tucano, a faixa de Feliz Páscoa. Com tudo bem colorido, eles logo perceberam que o dia seria diferente. A curiosidade dos tucanos aumentou assim que as funcionárias do parque começaram a pendurar cenouras e cestas com ovos. Não demorou muito para que as aves fossem futricar. E agora você vai fazer com esse ovo? Ele pegou? Conseguiu pegar alguma coisa do vento? Conseguiu? Sim, ele machucou. As cenouras são de papel. Dentro tem feno e ração. Os ovos são recheados com sementes. Essa é uma forma divertida e saudável dos animais procurarem o alimento. Os turistas que passaram pela festa gostaram da iniciativa. Ah, bacana, né? Uma iniciativa diferente, né? Os bichinhos também tem que comemorar, né? Muito lindo e muito bem atendidos os animais, diz esse turista argentino. Muito bem atendidos os animais. As aves não recebem todo esse mimo apenas em dias festivos. As atividades do enriquecimento ambiental que proporcionam bem-estar físico e psicológico são realizadas com frequência pela equipe, para que os animais possam viver bem e alegres. A gente monitora o comportamento dos bichos e a gente compara dias que a gente não tem esses estímulos e os dias que a gente tem e a gente percebe uma mudança tanto na variedade de comportamentos quanto na frequência com que alguns comportamentos são desempenhados por esses animais. Eles ficam mais ativos. Tem um comportamento que a gente chama de forrageio, que é a busca pelo alimento e as taxas de forrageio aumentam muito. Então eles estão sempre procurando, estão sempre alertas, estão atentos, muito semelhante a todos os comportamentos que eles têm no ambiente natural de ocorrência deles. Nesse outro recinto, as maritacas ficaram um pouco receosas, com os ovos grandes que tomaram conta do espaço. Apenas uma desinibida que logo começou a fuçar. Não demorou muito para encontrar as sementes. O ingresso é caro, mas é um lugar que vale a pena visitar lá em Foz do Iguaçu, o Parque das Aves. Veja a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, início do feriado de Páscoa. Para quem vai aproveitar o feriado em Curitiba, a sexta-feira, a Santa começa com céu encoberto e nebulosidade variável. Mínima de 13 e a máxima não passa dos 21 graus. No litoral, o dia amanhece nublado e o sol pode aparecer entre nuvens. A mínima será de 22 e a máxima chega aos 25 graus. Nos campos gerais, a sexta-feira terá muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima de 12 e a máxima de 21 graus. E na região oeste, em Foz do Iguaçu, o dia começa com muitas nuvens. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. E depois do intervalo, o futebol. Curitiba goleia e garante vaga nas semifinais do Paranaense. Vamos ao futebol. Hoje tem rodada pela Copa do Brasil. Paranaclube está jogando neste momento em Salvador contra o Vitória. A partida segue 0 a 0. Ontem, pela Copa Libertadores da América, o Atlético perdeu para o Flamengo por 2 a 1 e caiu para o terceiro lugar do grupo. Agora, vamos ver os gols que classificaram Curitiba e Londrina para as semifinais do Campeonato Paranaense. No Couto Pereira, com uma bela atuação do atacante Kleber Gladiador, o Curitiba atropelou o Cascavel. Kleber marcou 3 dos 4 gols do Coxa. O Meanderson também deixou a sua marca. Final de jogo, Curitiba 4, Cascavel 0. Agora, o Curitiba vai enfrentar o Cianorte em uma das semifinais. A outra semifinal será entre Atlético e Londrina. O Tubarão despachou o Rio Branco. Germano, de pênalti, fez 1 a 0. Brandão ampliou 2 a 0. E Ayrton fechou o placar em Londrina, classificado 3, Rio Branco 0. A Páscoa deste ano pode ser a primeira, desde 2014, a registrar aumento no faturamento das vendas do varejo. Essa é a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quem tem criança em casa sabe que é quase impossível ignorar a presença dos ovos de Páscoa nos mercados nessa época do ano. Não tem, tem que comprar. Deus me lembra se não compra, né? Tem que comprar. Seja como for, tem que comprar. Criança não tem jeito. Mas o preço dos chocolates não estão agradando os consumidores. Não comprei ainda, mas está bem caro. Vou comprar um de colher para o meu namorado, porque é mais barato, né? Já dei uma olhada, já está muito caro, né? Está difícil de comprar, mesmo ainda mais com essa crise, né? De um lugar para o outro que a gente vai, dá uma diferença grande. No preço eu tive que comprar, porque eu tenho um filho pequeno, mas está bem caro. E isso tem fundamento sim, porque o aumento na tributação dos ovos de Páscoa foi bem expressivo e acima do índice da inflação, mais de 14%. Mas mesmo assim, as vendas dessa data comemorativa devem faturar só neste ano mais de 2 bilhões de reais com as vendas só de chocolate, o que pode se tornar o primeiro aumento real de faturamento para a época desde 2014. De acordo com as previsões da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços, as vendas do varejo dessa Páscoa devem crescer pelo menos 1,3% em relação à Semana Santa de 2016. E os comerciantes estão otimistas em confirmar essa previsão até o próximo domingo. Realmente, esse ano a gente já percebeu que houve um aumento nas vendas, né? Não só de ovos de Páscoa, mas também outros produtos, por exemplo, bacalhau, vinho, azeite, né? Com relação a ovos de Páscoa especificamente, não tão expressiva a venda por enquanto com relação aos anos anteriores, mas ao ano passado especificamente a gente já teve, já notou uma melhora nas vendas, né? Para o diretor de planejamento da Fê Comércio, essa recuperação se deve justamente ao comportamento dos preços. Mesmo com o aumento expressivo do valor dos chocolates, na média, a cesta, composta por bens e serviços com maior demanda nessa época, como o azeite, ovos e até a batata, acumulam uma variação média de 4,6%. A menor variação deste grupo de itens desde a Páscoa de 2008. O chocolate, na verdade, está muito relacionado com oferta e procura, né? Na verdade, o chocolate para Páscoa está muito mais associado ao ovo, ao presente, do que efetivamente ao seu conteúdo, ao chocolate em si. Está muito relacionado com oferta e procura, né? A gente espera que isso se equilibre e chegando mais próximo à data, os preços tendem a cair um pouco e a gente possa comercializar todos esses itens. Quem se deu bem nessa Páscoa foi quem optou por viajar, já que a passagem aérea foi o item que apresentou a maior queda nos preços. Mas falando dos aumentos, além do chocolate, quem não abre mão de ter o tradicional bacalhau à mesa no almoço de domingo, vai sentir que os preços ficaram um pouquinho mais salgados. O aumento foi de mais de 5%. O problema da Páscoa é que vale muito a aparência. As pessoas pagam pela aparência, aquilo que parece grande, na verdade, não é. É muito fácil enganar. Pouco chocolate, muito visual, isso engana o consumidor. É importante ficar atento. Nós perdemos hoje, o Paraná perdeu hoje, Jauri Gomes, um locutor que era conhecido em todo o Estado, através da Rede T, que cobre o Estado, com 20 e tantas emissoras. E ele, depois de uma longa luta contra o câncer, morreu aos 47 anos, deixa filhos, deixa esposa, mas tem um aspecto importante para ressaltar sobre o Jauri Gomes. Ele era muito bem-humorado, fazia apresentação do seu programa de final da tarde, em Curitiba era muito ouvido, das 6 às 7. Ele e o Juca Bala, essa dupla muito alegre, e que cantava, que contava piada, que divertia a população. E ele continuou trabalhando enquanto teve fôlego. Às vezes ia para o hospital, ficava internado, agora passou a última semana internado, acabou não resistindo, depois de anos de luta contra o câncer, morre aos 47 anos. Mas fica o exemplo, a pessoa com todas as dificuldades, dores, química, recebendo tratamento, mesmo assim, quando podia, estava no microfone, e o objetivo dele era alegrar as pessoas. Assim, ele era feliz. Vem aí o Jornal da Band, obrigado pela audiência, e amanhã estaremos de volta aqui na TV Curitiba. Uma boa noite para você.